Se a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dada pela expressão, pode-se concluir que o décimo termo da progressão aritmética é igual a... Então, pessoal, olha só, eu tenho aqui a fórmula que me dá a soma, né? Através dessa fórmula, eu posso encontrar o primeiro termo, a soma do primeiro termo, que vai ser igual ao próprio primeiro termo. Então, eu tenho aqui que S1 é igual a quem? A3 vezes n², então, eu substituí o n aqui por 1, então, vai ficar 1² mais 2 vezes 1, tá? Então, fazendo aqui as pontinhas, o que eu obtenho? 1² é 1, vai ficar 3 vezes 1 mais 2 vezes 1, que é 2, 3 vezes 1, 3, mais 2 igual a 5. Então, isso aqui é a soma do primeiro termo. Como é só o primeiro termo, significa que o primeiro termo dessa progressão, né? O A1 é igual a 5, tá? Eu posso fazer a mesma situação para encontrar aqui a soma dos dois primeiros termos. Então, fazendo aqui a soma dos dois primeiros termos, você substitui o n por 2. Então, você vai ter 3 vezes 2² mais 2 vezes 2, certo? Então, aqui a soma dos dois primeiros termos é igual a 2², 4 vezes 3, 12, certo? Mais 2 vezes 2, 4. Então, 4 mais 12, 16. Então, significa que a soma dos dois primeiros termos é 16. Aí, você sabe que o primeiro termo aqui, vou chamar aqui de A1, né? É igual a 5. Então, somando o primeiro, que é 5, mais o segundo, o A2 aqui, vai dar 16, beleza? Então, nesse caso aqui, o A2 é igual a 16 menos 5, que é igual a 11, ok? Então, o segundo termo dessa PA é igual a 11. Então, preste atenção, para achar o décimo termo, ficou mais fácil, porque eu tenho o primeiro termo, que é 5, né? O A1 aqui, ó, que é igual a 5. Eu tenho o A2, que é 11, certo? E dá para descobrir a razão, certo? A razão R, porque é só fazer o A2 menos o A1. 11 menos 5 é igual a 6, tranquilo? E para encontrarmos, pessoal, o décimo termo, a gente sabe, né? Fazendo aqui da forma reduzida, que o décimo termo, né? De uma PA, ele é igual a quem? Ao primeiro termo, certo? Que é o A1, mais 9 vezes a razão, certo? 9R, tranquilo? Aí, substituindo aqui, o que nós temos? Que o A10, ele é igual a 5, né? Que é o A1, mais 9 vezes a razão. Quanto é a razão? 6. Então, olha só. 9 vezes 6, 54, mais 5, 59. Então, o décimo termo aqui, ó, dessa PA, ele é igual a 59. E aí, a alternativa correta, letra B de bola. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no meu canal. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.